E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui, eu vou no mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui é a Lineage Os CyanogenMod 14.1 com Android 7.1.1 Nougat para o Galaxy S4 e 9505, ok galera? Essa ROM aqui é praticamente uma atualização... Eita, eu entrei aqui no bagulho errado Essa ROM aqui é praticamente uma atualização daquela CyanogenMod 14.1 Unofficial que eu fiz o vídeo esses dias Que também é desenvolvida pelo S3 Hot e o Benlu, que são os mesmos que desenvolveram esse Lineage Os, beleza galera? E mano, daquela ROM que eu gravei o vídeo pra essa daqui, eles fizeram bastante mudança Mas nenhuma visual, é bastante mudança tipo de tweak, de performance e de bateria, ok? O AnTuTu dessa ROM não foi tão alto assim quanto é qualquer outro padrão, né? Como vocês podem ver aqui, 39.385 com 3D 5.071 O X que é User Experience 13.213 CPU 15.265 e RAM 5.836 Como eu falei, o tweak é só de performance, né? Tanto é que o Asphalt 8 tá rodando lisinho E o YouTube também tá rodando em 60fps lisinho Mas também tem tweak de bateria, galera Eu tô jogando aí na tela dois screenshots que eu tirei Dois não, né? Eu acho que é um só Mas eu tô jogando aí na tela pra vocês verem o quanto de bateria eu deixei usando, né? Porque eu usei o Instagram, Snapchat, YouTube, meu 3G, meu Wi-Fi Enquanto eu tava na rua aí, durou umas 7 horas eu usando eles E tá, mano, e ficou acima de 50% Como vocês podem ver aí, não é mesmo? As configurações dessa ROM são padrões, né? Não tem toda aquela personalização que tem na Revers, o Action Mix Ou em qualquer outra ROM do Android 7.1 Nougat Mas tem essa opção aqui de você desativar essa luz dos botões, né? Que é só você vir aqui em luz de fundo Desligar e iluminar botões E automaticamente vai desligar as luzes do botão aqui de baixo, ok? Como eu falei, essa ROM aqui tem o Android 7.1.1 Nougat, né? Como vocês podem ver aqui Só que não tem tanta personalização, né? Aqui tá o nível da API dela Guava 7 Nível de patch de segurança Versão LineageOS É a 14.1 2016 1229 Unofficial JTFLT-XX, ok galera? Essa ROM aqui no geral tá muito boa Só que ainda continua com alguns bugs daquela ROM Que é, no caso O único bug De verdade assim Que vai atrapalhar É que às vezes a câmera Dá uns erros Que aparecem em erro de câmera Não foi possível acessar a câmera Essas coisas Mas aí é só você reiniciar o seu celular Que esse erro tá corrigido E você não vai precisar mais reiniciar o celular Por causa disso, ok? Então galera, no geral Essa ROM aqui tá boa Bom som Boa bateria Boa performance Pra jogos Pra você que gosta de ver vídeos no YouTube também No geral ela tá muito boa Então se você quiser instalar essa ROM Bora mostrar como ela instala, ok? E prontinho galera Já estamos aqui com a ROM Lineage 14.1 2016 1229 Unofficial JTFLT-XX.zip Tamanho dela 359 MB Junto com o Open Gaps Army 7.1 Pico 2016 1030 Que é a minha versão Tamanho 124 MB Depois de você ter colocado a ROM E o Gaps no seu cartão de memória Você vai fazer backup de todas as suas coisas WhatsApp Fotos Vídeos Músicas Jogos Tudo que você tem Você vai fazer um backupzinho aí Vai vir aqui no simple Rebut Permite o ROT E o Rebut to Recovery Ok galera? Isso a ROM vai reiniciar No modo Recovery Eu recomendo que vocês Tenham instalado O Recovery TWRP 3.0.2.0 Que é a versão Inclusive que eu estou usando E é que a maioria Das ROMs está aceitando Agora, ok? Prontinho galera A ROM já reiniciou Aqui no TWRP A partir de hoje Eu não vou colocar mais um negocinho aqui Vamos logo Pra instalação No TWRP, ok? Vamos aqui em Wipe Advanced Wipe Dock System Data Interna Cachê Não marca muito SD Card Nem USB ou TG Swipe to Wipe Eu não vou colocar mais aquele negocinho De como você vai poder instalar no TWM Porque agora Praticamente todas as ROMs Só estão aceitando o TWRP Então eu recomendo que você Instale o TWRP E futuramente eu vou fazer um tutorial Ok galera? Só você dá um bakezinho aqui Install Uplevel External SD Desce até onde está a sua ROM Está aqui ó Lineage 14.1 2016 Nananana Swipe com o front flash Vamos dar um swipe E agora é só esperar Só a ROM flashar, ok? E prontinho galera Já reiniciou aqui Ah, já reiniciou não né? Já instalou aqui a ROM É só você dar aqui um wipe Cachê Dalvik Swipe to Wipe Vamos esperar aqui dar uns um wipes Dá um bakezinho Bakezinho Agora é só você instalar O Open Gaps Armistrate 1 pico Swipe to confirm flash E agora é só você esperar Instalar o Gaps, ok? Prontinho galera Gaps instalada Só você dar aqui mais um wipe Cachê Dalvik Swipe to Wipe Vamos esperar Limpar tudo aqui Só dar um bake, bake, bake Reboot System E agora é só esperar Reiniciar a sua ROM, ok? E prontinho galera ROM reiniciada Já vai selecionar aqui Português Brasil Próximo E bora pra aquela Instalação rápida, ok? Prontinho galera ROM já reiniciada Eu tô até sem tela aqui Porque a minha tela Tá muito bugada Então eu prefiro mexer Até assim Ahm Vocês podem ver aqui Que a ROM está bem lisa Bem fluida Ahm Se você tá instalando A noite igual eu né E você notou Essa tela amarelada É só você vir aqui Nas configurações Descer aqui em tela Live display Modo da tela E colocar desligado Que já vai voltar Pra sua tela Branca Padrão, ok galera? Então galera Se você gostou dessa ROM E teve bastante bateria Igual eu Deixe seu gostei Aí embaixo Se inscreve no meu canal Pra mais vídeos como esse Ahm Comenta Compartilha Adiciona esse vídeo Seus favoritos Liga o sininho E é nóis galera Valeu Falou